Agora vamos falar sobre trabalhadores do campo. Para alguns, eles são baderneiros, vândalos e até terroristas. Na verdade, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, luta pela reforma agrária, por transformações sociais e pela produção de alimentos saudáveis para todos os trabalhadores. Pois é, mais de 200 toneladas destes alimentos saudáveis produzidos sem agrotóxicos nas áreas de assentamento do MST de todo o país estão à disposição dos consumidores na primeira Feira Nacional da Reforma Agrária que acontece em São Paulo. Quem quiser fazer boas compras e conhecer o resultado da luta do MST pode visitar a feira que vai até domingo no Parque da Água Branca. Veja na reportagem de Caroline Campos. Nelson é um dos 800 agricultores que participam da primeira Feira Nacional da Reforma Agrária. Desde 2010, ele comercializa arroz orgânico plantado no assentamento do qual faz parte no Rio Grande do Sul e que tem hoje uma das maiores produções da América Latina. Na próxima safra, serão colhidas 450 mil sacas de arroz. O arroz orgânico traz saúde. Hoje, cada arroz, cada hectare de arroz produzido na base convencional utiliza de 7, 8, até mais litros de veneno por hectare. E nós livramos a população de comer o agrotóxico sem ter escolha. Nunca tínhamos realizado uma feira nacional e a ideia foi mostrar para todo o Brasil que se vê muito na imprensa o MST a partir do conflito, da ocupação. E é verdade, nós fazemos luta e continuaremos fazendo. Mas o MST também é produção. E é produção de alimentos saudáveis, é produção em larga escala. Toda produção dos assentamentos do MST é orgânica, ou seja, livre de agrotóxicos. A proposta destes produtores é justamente mostrar para a população das cidades que este tipo de alimento é mais saudável. Como, aliás, já sabem muitos paulistas e alunos da rede municipal de São Paulo, que consomem, inclusive, o arroz do Nelson. Só aqui em São Paulo, na alimentação escolar, nós estamos hoje com 21 contratos entre várias cidades e a principal delas é a capital, São Paulo mesmo. A gente tem dois contratos fornecendo em torno de 2 milhões de quilos de arroz orgânico. Nós, sem terra, vamos estar fazendo a nossa parte, lutando, organizando e produzindo alimentos, mas é importante que a sociedade também entenda essa importância, essa necessidade para que possa contribuir também nesse papel. Caminhando entre as barracas, a gente pode degustar e conhecer melhor os produtos. Este agricultor da Bahia, por exemplo, trouxe graviola e banana da terra. A gente aderiu trabalhar sem agrotóxico e algumas frutas que realmente é boa doce, excelente para suco, para bolo. O que a senhora está achando dos produtos sem agrotóxico? Nossa, maravilhoso. Eu só compro os produtos sem a química, sem o agrotóxico. Então eu estou achando ótimo. É tudo o pessoal do Nordeste, aracajú. Não só achando ótimos os produtos, como encontrar as pessoas que produziram o produto. Ah, e se der fome, tem também uma praça de alimentação com pratos típicos. A variedade da feira é enorme. São frutas, legumes, doces e até artesanato de diversas regiões do país. Tudo produzido nos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A ideia é que, claro, seja um preço justo para quem produz, mas também um preço acessível e justo para quem consome. Que uso nós queremos dar ao solo, à água e aos recursos naturais? Isso não é um debate do MST, é um debate de toda a sociedade. Agora, esse uso está trazendo consequências graves ao meio ambiente e à saúde humana. Segunda pergunta, que tipo de alimentação você vai querer comer? A humanidade vai querer comer. Se for essa, também não precisa mudar muita coisa. Agora, essa nós sabemos que contamina, que envenena, que causa um monte de problemas à saúde. É... as pessoas que estão factores. Obrigado.